Fala galera, turguridais, dando aqui mais um canal amazadinha, pega a visão mano, estou aqui no meu game, tá ligado? Vocês já viram pelo título, pela thumb, esse bagulho todo, que é meu bagulho todo, né, minha conta pá E é o seguinte rapaziada, você sonha em ter esse inventário, né, não exatamente esse, mas O inventário nesse pique, né rapaziada, com várias skins que é o sonho de geral, como essa daqui Também tem essa daqui, que é começada por muitos Tem uma faquinha, tipo essa aqui não é o sonho de geral, mas todo mundo queria ter uma dessa, tá ligado? Uma luveta, né rapaziada, pra você fazer aquela brincadeira Pô, queria ter várias M4, se eu estiver enjoado eu vou trocando, como essa, essa, essa Tá ligado rapaziada? Essa, essa daqui Eagle, poderia ter uma dessa, poderia ter uma cheia de adesivo, uma dessa aqui Tá ligado? Todo mundo sonha, pô, uma start track Tá ligado? Olha que delícia Todo mundo sonha, né rapaziada? Eu, a partir de amanhã, não, a partir de quarta-feira eu vou mostrar, tá ligado? Um método pra você conseguir, tá ligado? Ter bastante skins Mas hoje, o standoff 2, depois de muito tempo, me deu promo code, tá ligado? Pra eu jogar pra rapaziada Então o que que eu vou fazer, tropa? Eu vou jogar promo codes aqui no vídeo, tá ligado? Então fique ligado, eu não vou falar quando que eu vou mostrar Eu vou dar uma jogadinha aqui, básica E enquanto vai rolando aqui o vídeo, tá ligado? Se você não pular, você vai pegar Vai ter alguns promo codes pra vocês pegarem, tá ligado? E promo codes como skins essas assim, tá ligado? Que é o sonho de geral Pegou a visão rapaziada? Não existe skins rara, pá Que todo mundo sempre quer Então, meu nazado, se eu fosse vocês, eu assistia esse vídeo aqui do início ao fim Talvez já tenha até aparecido e vocês nem sabem, tá ligado? Mas é isso, rapaziadinha Vou dar uma jogadinha aqui e falar balela, né? Que eu mais gosto Corrida armamentista, rapaziada Vou dar uma jogadinha Eu queria ter o todos contra todos pra jogar Porém, não tem essa opção, né? Nossa senhora, nesse mapa Nunca joguei corrida armamentista aqui Ainda não tem o todos contra todos, tá ligado? O standoff 2 fez o favor de tirar o melhor modo, tá ligado? Então, eu tô jogando corrida armamentista por enquanto Ó, o cara tá com 10 Meu objetivo é ganhar Desse cara que tá com 10 Esse aqui, ó Não consegui matar nem a primeira É, vai dar ruim isso aqui Primeiro botou lendário e apenei tudo Que modinho mal feito Tipo assim, esse modo é legal Mas, caraca, nesse mapa, velho, nada a ver Mapa minúsculo Essa arma aqui é boa de matar nesse modo Ah Tava ajeitando aqui pra não ficar fazendo barulho no mic Nem deu tempo de ajeitar Vai fazer barulho Pelo menos é o bicho Caraca, distanciola Desgraçado Tô com 5 ainda Tô em segundo lugar do meu time Aqui que é os inimigos Nossa Um porradeiro Tirei 19, rapaziada 19 com uma porrada Nossa, aqui vai dar ruim Tem que ser de perto Nice Uh Ai, calica Nossa, graças Amém Tô dois atrás só, hein Hum, aqui em cima Vai chover, hein Caraca, nós Entrou na base dos caras tudo Nossa, coitado Não queria ser eles, não Sai da frente, cria Já tô empatado, hein, rapaziada Tô empatado com o primeiro, hein Ai Os TR Nossa, tá todo mundo contra o CT Aí fica difícil Eu consigo entrar no CT e não perder ponto? Consigo, nice Ah, eu perco um ponto Nossa, que esculacho Que isso Tirou três Tá Recuperemos Nice Jogador, isso aí Caraca, que difícil, mano Tem muita R aqui Agora ficou o mech Desgraçado, mano Meu Deus Nossa Senhora Nossa Como é que eu morri com esse cara? Delícia Essa arma aqui vai ser difícil, hein, rapaziada Nossa Uh Só mais um Ai, calicagem Tô em primeiro, hein, rapaziada Agora que eu parei Passei geral Vocês conseguiriam, rapaziada Entrar num Gun Game O cara com dez pontos na sua frente Tu Conseguir passar Mas tem que ser campeão Tem o do meu time aqui Que empatou comigo Tá até na minha frente, eu acho Que graça O cara tá passando a faca Tá lambendo todo mundo Ui Assistência não conta nada Nossa Ui Jogando igual um do Antex Esse mapa é muito pequeno Mas esse mapa não é bom pra esse modo aqui, não Nice O homem é liso, hein Que minha graça Agora eu só tenho faca também Não posso dar mole Mas aqui é fácil pegar na faca Ai, desgraçado Ah Agora vai dar bom Filha da desgraça, mano Caraca, eu vou muito pegar esse moleque agora Olha como é que ele tá vindo Ele vai pegar as outras na faca Desgraçado, mano Mano, eu dei vagabundo que joga esse modo só na faca, tá ligado Com todas as minhas forças Bom Tenho lá a nossa base lá Tem que ir de malucão Cadê esse moleque? Ai, desgraça O cara tá chegando em mim Tá com 16, já sai Caraca, eu não vou ganhar essa aqui, não é possível Perrei na faca Caraca, no momento que eu acho que vai O cara empatou comigo, rapaziada Se ele matar na faca, ele ganha Ah, mano, que isso Nossa Senhora Foi doído Foi difícil Mas consegui P7 Guard Rapaziadinha Queria que vocês comentassem, tá ligado Conseguiram pegar algum promo code aqui Se você conseguiu Comenta qual é a skin que vocês conseguiram pegar Tá ligado E se vocês quiserem mais vídeos como esse Liberando pra vocês skins raras Apenas assistindo o meu vídeo Só deixar aí nos comentários que eu faço Beleza, manozinha Então, vou continuar brincando aqui Um beijo Boa noite E é nóis Tchau 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 Tchau